Litoral Cedrês, o som das praias Me mostra o que você sabe fazer É sensacional O jeito que ela faz comigo é fora do normal Eu tô na zona de perigo Fui beijando minha boca com a mão na minha nuca Essa bebê provoca a bunda dela pulsa Vem deslizar, eu tô gostando Ela me pede, não para não E vem sentando gostosinho pro pai Vem jogando de lá de neném Vem deslizar, eu tô gostando Ela me pede, não para não E vem sentando gostosinho pro pai Vem jogando de lá de neném Vem deslizar, eu tô gostando Ela me pede, não para não E vem sentando gostosinho pro pai Vem jogando de lá de neném Vem neném É sensacional O jeito que ela faz comigo é fora do normal Eu tô na zona de perigo Fui beijando minha boca com a mão na minha nuca Essa bebê provoca a bunda dela pulsa Vem deslizar, que eu tô gostando Ela me pede, não para não E vem sentando gostosinho pro pai Vem jogando de lá de veneno Vem deslizar, que eu tô gostando Ela me pede, não para não E vem sentando gostosinho pro pai Vem jogando de lá de veneno Vem deslizar, que eu tô gostando Ela me pede, não para não E vem sentando gostosinho pro pai Vem jogando de lá de veneno Nego de ar, paredão da velhinha Logo o parceiro Isaac Newton, toma Litoral CDs, o som das praias Tá querendo se envolver, tá querendo correr perigo Essa puta é rara, gosta de um proibido Que mina maluca vem, deixa eu cheio de tesão Brota aqui na base pra levar catucadão Tá querendo se envolver, tá querendo correr perigo Essa puta é rara, gosta de um proibido Que mina maluca vem, deixa eu cheio de tesão Brota aqui na base pra levar catucadão Ela vira com a barra, toda tatuada Tá me secando, tá me secando Tá me secando, tá me secando Tá me secando Vai sai, vai sai, vai sai, vai sai cavalo Migo de ar Vai sai cavalo Toma, 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 toma Joga com o dom, mulher Tá querendo se envolver, tá querendo correr perigo Essa puta é rara, goza de um proibido Que mina maluca vem, deixa eu cheio de tesão Brota aqui na base pra levar catucadão Tá querendo se envolver, tá querendo correr perigo Essa puta é rara, goza de um proibido Que mina maluca vem, deixa eu cheio de tesão Brota aqui na base pra levar catucadão Ela vem na cavaloada, toda tatuada Ai, 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 ai Vai sac, vai sacavalo Toma, 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 toma Vai sac, vai sac, vai sacavalo Nego de ar Ah, 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 ah Ah, ah, vai sacavalo Toma, 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 toma Alô, longe, CDs, estourado Litoral CDs Meia noite ela sai E de quebra O GPS está o endereço da favela Safadinha demais Não presta Atravessa a divisa pra dar a xereca Meia noite ela sai E de quebra O GPS está o endereço da favela Safadinha demais Não presta Atravessa a divisa pra dar a xereca Brota com a tcheca Brota com a tcheca Atravessa a divisa pra dar a xereca Brota com a tcheca Brota com a tcheca Atravessa a divisa pra sentar com a tcheca Meia noite ele sai E te quebra O GPS e tal endereço da favela Safadinha demais Não presta Atravessa a divisa pra dar a xereca Brota com a tcheca Brota com a tcheca Atravessa a divisa pra dar a xereca Brota com a tcheca Brota com a tcheca Atravessa a divisa pra sentar com a tcheca Vigutiá Ah, toma Viguita a xereca Ah, 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 ah Toma Aí mulher, cadê você mulher? Tô esperando aqui no meu carro Dentro da Evoque Prato Tocando escobaias, beat jogando na cara Na mina do flash da fama, nós mete macho Se pra nós se tromba nas melhores e voado E tu faz stories postando minha glocada E tu faz stories postando minha glocada Você se faz de santa, mas eu sei que cê é safado Só se faz de santa dentro da Evoque Tago Ah, 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 ah Tocando escovaias, me te julgando na cara Na mira do flash da fama, nós mete macho Supa, nós se tromba, nas melhores revoada E tu faz story postando minha gocada Só se faz de santa, mas eu sei que cê é safado Só se faz de santa dentro da Evoquitada O melhor areia do ano Todo mundo convidado É o seu momento E aí, cateuras Duas da matina, duas chamadas não atendidas Deve tá carente, querendo dar uma sentadinha Tô fazendo nada, quem tava dormindo acabou de acordar Acho que eu vou retornar, vou retornar Me diz onde você tá bebê Que isso novinha, que isso novinha, que isso novinha Que eu tô louca pra sentar em você Senta vai, senta vai, senta vai Novinha não demora Tô te esperando no quarto Pode chegar sentando que eu vou te botar de quarto Hoje a noite é nossa reserva e só pra você Hoje vou macetar, vou te fazer gemer Que isso novinha, que isso novinha Vai sentar, vai sentar, senta vai Duas da matina, duas chamadas não atendidas Deve tá carente, querendo dar uma sentadinha Tô fazendo nada, quem tava dormindo acabou de acordar Acho que eu vou retornar, vou retornar Me diz onde você tá bebê Que isso novinha, que isso novinha, que isso novinha Que eu tô louca pra sentar em você Senta vai, senta vai, senta vai Novinha não demora, tô te esperando no quarto Pode chegar sentando que eu vou te botar de quarto Hoje a noite é nossa, separei céu pra você Hoje vou macetar, vou te fazer gemer Me diz onde você tá bebê Que isso novinha, que isso novinha Que eu tô louca pra sentar em você Senta vai, senta vai, senta vai Novinha não demora, tô te esperando no quarto Pode chegar sentando que eu vou te botar de quarto Hoje a noite é nossa, reservei céu pra você Hoje vou macetar, vou te fazer gemer Que isso novinha, que isso novinha Que isso novinha, que isso novinha Vai sentando, vai sentando, senta vai Litoral CDs, o som das praias Eu não sei se chama NASA ou se chama Petrobras Porque é diferentona essa bunda, essa gás O bumbum dessa novinha é fenomenal O bumbum dessa novinha é fenomenal Eu não sei se chama NASA ou se chama Petrobras Porque é diferentona essa bunda, essa gás O bumbum dessa novinha é fenomenal O bumbum dessa novinha é fenomenal Quando ela empina, ela bate na lua Quando ela senta, ela vai no pré-sal Quando ela empina, ela bate na lua Quando ela senta, ela vai no pré-sal Quando ela empina, ela bate na lua Quando ela senta, ela vai no pré-sal Quando ela empina, ela bate na lua Quando ela senta, ela vai no pré-sal Negro, já Não disse, negro, já Eu não sei se chama NASA ou se chama Petrobras Porque é diferentona essa bunda, essa gás O bumbum dessa novinha é fenomenal O bumbum dessa novinha é fenomenal Eu não sei se chama NASA ou se chama Petrobras Porque é diferentona essa bunda, essa gás O bumbum dessa novinha é fenomenal O bumbum dessa novinha é fenomenal Quando ela empina, ela bate na lua Quando ela senta, ela vai no pré-sal Quando ela empina, ela bate na lua Quando ela senta, ela vai no pré-sal Quando ela empina, ela bate na lua Quando ela senta, ela vai no pré-sal Quando ela empina, ela bate na lua Quando ela senta, ela vai no pré-sal O rei das produções está aqui Wesley, o rei das produções O rei das produções está aqui O rei das produções está aqui Wesley, o rei das produções está aqui Wesley, o rei das produções O rei das produções está aqui Wesley, o rei das produções está aqui Wesley, o rei das produções está aqui Wesley, o rei das produções está aqui EJ Wesley, o rei das produções está aqui EJ Wesley, construindo a concorrência Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. E aí Litoral CDs E aí